Agora, com a demissão do Magrão confirmada, algumas histórias estão começando a aparecer. E hoje o jornalista Leonardo Oliveira, lá da Gaúcha, trouxe uma informação importante de bastidor, uma informação importante do vestiário do Internacional. Segundo o jornalista da Gaúcha, um pouco antes de deixar o Inter, o Magrão quis fazer cobranças fortes aos atletas, queria entrar no vestiário para cobrar os jogadores e foi simplesmente barrado pelo técnico Roger Machado. Ainda conforme o Léo Oliveira, o Magrão tentou argumentar com o novo treinador do Internacional de que com o CUDE ele tinha essa liberdade. Ou seja, enquanto o Inter era treinado pelo treinador argentino, o Magrão tinha liberdade de chegar e cobrar os atletas como bem quisesse, de fazer duras cobranças e até duras críticas aos jogadores do Internacional. E aí o Roger diz o seguinte, que com ele não. Que com ele não tem intromissão no vestiário. Que ele não permitiria que o Magrão cobrasse os jogadores. Ou seja, basicamente o Roger diz o seguinte para o Magrão, dentro do vestiário, quem manda sou eu. Se alguém tiver que cobrar os atletas, sou eu. Se alguém tiver que criticar os atletas, sou eu. Então, basicamente, o Roger matou no peito e não deixou ter nenhuma interferência externa. É uma informação importante, uma informação forte, trazida por um jornalista confiável. O Léo Oliveira, para quem acompanha, sabe que ele não é daqueles jornalistas que ficam sempre tentando minar ambiente, criticar a gestão, ou criticar o Inter, ou os jogadores a qualquer custo. É um jornalista bem cabeça, bem pé no chão, bem isento. Então, essa informação que ele traz é, sim, confiável e é uma informação muito forte. De que o técnico Roger Machado barrou o Magrão do vestiário, não deixou ele interferir, não deixou ele cobrar mais atletas, pouco tempo antes de o Magrão deixar o Internacional. E, particularmente, eu achei um diagnóstico muito preciso do treinador do Internacional. Apesar do pouco tempo de casa, ele já se atentou que os jogadores não gostavam do Magrão. Como eu já falei por aqui algumas vezes, eu respeito a história do Magrão como o ex-jogador, o que ele fez pelo Internacional, como vestiu e honrou a camisa do Inter. Tanto que eu fiquei feliz com a contratação dele, embora não tenha entendido muito bem os critérios na época. Só que, assim, como dirigente, não deu certo. Ao menos não no Internacional. Não é de hoje que os jogadores do Inter, boa parte deles, não gostavam do Magrão. Não queriam mais o Magrão ali. Isso porque a informação que eu tenho é que o Magrão pesava nas críticas. E não sabia conversar com os atletas. Não sabia se portar com os atletas. Não era aquele negócio de uma cobrança saudável para melhorar. Mas era uma cobrança mais para o lado da briga. Muito forte e os jogadores não gostavam. Tanto é que tem jogadores que comemoram, que estão comemorando a saída do dirigente do Internacional. Então, certamente, se o Roger tomou essa atitude, decidiu barrar o Magrão, não deixar ele entrar no vestiário chutando a porta do vestiário, digamos assim, na maneira de falar, é porque ele já teve esse diagnóstico dos atletas, já havia ouvido algo por parte dos atletas do Internacional. E antes da gente prosseguir, um convite rápido. Se você ainda não é inscrito no canal, está gostando do conteúdo, é coloradaço ou coloradaça, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho para você não perder absolutamente nada. E já deixa o seu like nesse vídeo, que ajuda demais com o algoritmo do YouTube. E aproveitando o gancho dessa saída do Magrão, como eu trouxe no vídeo de hoje mais cedo, três nomes circulam muito fortes nos bastidores do Internacional. Pela ala mais moderna, digamos assim, da atual gestão do Inter, o nome preferido é de André Mazzucco, ex-Botafogo, atualmente no Atlético Paranaense. Enquanto há uma ala mais conservadora, digamos assim, que está sugerindo e pressionando pelos nomes de Abel Braga e de Alessandro, dois ídolos históricos da história do Internacional. Mas por que eu estou falando disso de novo? Afinal, eu já falei sobre isso no vídeo anterior aqui no canal. Isso porque o D'Alessandro deu uma importante entrevista na tarde de hoje e abriu as portas para um possível retorno ao clube. Bom, todo mundo sabe que o D'Alessandro recentemente teve rusgas com a atual direção, cobrou o clube publicamente, cobrou a gestão do Internacional publicamente, falou sobre a falta de um camarote para os ídolos do clube, enfim, fez duras críticas, duras cobranças publicamente. Só que o D'Alessandro, hoje, ao participar de um evento beneficente junto com o Tinga e com o Dunga, ele foi questionado pela jornalista Michele Silva, da Band, sobre um possível retorno. A Michele perguntou o seguinte, se o Inter ligar para ele com essa saída do Magrão, ele atenderia? E o que ele disse foi o seguinte, que obviamente ele atenderia, que ele sempre atende o Internacional e mais, que ele não se esconde. E isso é muito importante. O D'Alessandro basicamente está dizendo, olha, me liga, que a gente conversa. Eu não me escondo de problema, eu não me escondo de compromisso e eu não fujo do Internacional. Então, o ídolo do Inter foi bem claro, se me ligar, eu atendo. Se me chamar, a gente conversa. Então, há possibilidade, sim, de um retorno de D'Alessandro. E agora, através de entrevista, ele deixa bem claro, que só depende da direção do Internacional. Então, este, sim, o Inter já tem do D'Alessandro. Cabe procurar o ex-jogador e agora dirigente. E mais, a Michele Silva questionou ainda se ele já foi procurado, então, pelo Internacional. E ele disse que ainda não foi procurado. Que, por enquanto, ele está tranquilo em casa, está de boa em casa, ainda não foi procurado pelo Internacional. Então, está aí, um dos nomes fortes, um dos nomes que está circulando nos bastidores do Internacional. Abre as portas para conversar com o Inter. Deixa claro que, se o Inter ligar, ele está à disposição para conversar e, talvez, fechar para voltar ao clube. Ao meu ver, uma boa notícia. Porque, assim, o Inter já tentou muitas coisas, a gestão de Alessandro Barcelos já tentou muitas coisas, muitos profissionais e nada dá conta do vestiário colorado, nada organiza a situação. Embora a mostragem do D'Alessandro no Cruzeiro, que foi sua primeira como dirigente, não tenha sido um espetáculo, o que é natural para uma primeira passagem, para uma primeira experiência profissional neste novo cargo, é um cara que conhece muito bem o Inter, que conhece muito bem o dia a dia do clube e que sabe muito bem o que significa o Internacional. Então, assim, se nós já tentamos com outros profissionais que são mais experientes no cargo e que não deram certo, quem sabe seja a hora, realmente, de buscar um ídolo. De buscar um jogador que passou 15 anos por aqui, que entende, que conhece cada metro quadrado do estádio Beira-Rio, do Complexo Beira-Rio. Enfim, é uma possibilidade, é um nome que está circulando forte e agora também já tem este sim do D'Alessandro, esta declaração pública de que é só o Inter chamar que ele está à disposição para conversar. E agora, antes da gente encerrar esse nosso papo, eu quero a tua opinião, como sempre peço por aqui. O que tu acha deste sim do D'Alessandro? Tu acha que o Inter tem que procurar ele? Ou não? Deixa a idolatria de lado, deixa a história como jogador de lado e busca um outro profissional mais experiente nesse tipo de cargo. Comenta por aqui, vamos trocar aquela ideia bacana de sempre. E eu reforço o convite, se lá no meio do vídeo tu não te inscreveu no canal, pô, me dá essa mão, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!